Vamos falar do Moura, né gente? Vamos falar do Moura, vamos falar do Moura. Hoje são 31 de janeiro de 2022, na descrição o link para esta matéria. Procurador pede arquivamento de investigação contra Moura no TCU. Vamos lá? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Se o dislike na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal, tem a nossa lojinha na descrição você vai encontrar o link para fazer as suas compras e assim nos ajudar. Nas suas lives políticas, todos os sábados, às 21h, você participa, você comenta, você faz o debate, a gente lê todos os comentários aqui. O subprocurador-geral do Ministério Público, MP, que atua no Tribunal de Contas da União, TCU, Lucas Rocha Furtado, pediu o arquivamento da investigação aberta em relação ao pré-candidato da presidência pelo Podemos, Sérgio Moura. O pedido foi feito na tarde desta segunda-feira, 31h, hoje, ao ministro do TCU, Bruno Dantas. Furtado quer também que as conclusões das investigações sejam enviadas à Receita Federal. Bom, vamos lá, né? Deixa eu ver. De acordo com o procurador, depois que Moura divulgou o valor de seus rendimentos como funcionário da consultoria Alvarez e Marçal, não há mais motivos para tentar descobrir seus ganhos na iniciativa privada. A empresa é ligada à recuperação judicial da Odebrecht, cujos executivos foram condenados por Mouro, quando ele atuava como juiz criminal na Operação Lava Jato. O pedido de Furtado precisa ser aprovado por Dantas. Ele não é o investigador responsável pelo caso. No TCU, mas seu colega Júlio Marcelo Oliveira, porém, foi furtado quem pediu o início das apurações. Interessante aqui, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você vê aqui que interessante, né? Tem mais matéria aqui. Deixa eu passar um comentário aqui rapidinho. Você vê, ele não é o cara responsável, né? O colega dele é ele quem pede aqui a finalização do processo, né, das investigações. Porém, o detalhe que chama a atenção é que ele também é o cara, né, que deu a ideia, que pediu aí o início, né? Eu ia fazer até um comentário, mas aí eu vendo essa parte aqui, né, não cabe esse comentário. Mas enfim, vamos lá. Diante dos novos elementos carreados aos altos em epígrafe, a título de racionalização, Cara, podia ser, podia ele pelo menos dizer assim, ó, né? Diante do Moro ter dito o valor que recebeu, não pode ter dito só isso, assim? A administrativa e economia processual, e considerando que compete a vossa excelência presidir a instrução do referido processo, venho solicitar que sua excelência proceda o arquivamento do referido processo, diz ofício de furtada. Basta fazer assim, ó, senhor excelentíssimo ministro do TCU, eu só peço que, dado, né, o fato do rapaz ter publicado nas redes sociais o quanto ganhou, pra que o senhor simplesmente arquive o caso. Não era mais bonitinho dizer assim, gente? Que todo mundo entendia. Depois da abertura das investigações, Moro revelou seus rendimentos na semana passada. Uma jogada dele que não funcionou muito bem. Em live, o ex-juiz disse que ganhava 45 mil dólares por mês no emprego que obteve depois de deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Alvarez e Marçal recebeu ao menos 65 milhões de reais de empresas envolvidas na Lava Jato. O valor representa 78% de seu faturamento entre 2013 e 2021. Todas as informações obtidas durante o processo e que não estiverem sob sigilo devem ser levadas à Receita Federal, pediu o procurador. Continuando aqui. Mesmo que não haja atitudes consideradas crimes ou atos de improbidade, o fisco pode abrir investigações na área financeira e tributária. E aí finaliza a matéria. Em outras palavras aqui, eu achei que o juiz estava querendo, o cara aqui estava querendo passar a mão. Mas essa indicação dele aqui, porque quando eu vi a matéria, eu falei, não, ele estava querendo passar a mão no Moro e encerrar o cara. Mas não, gente. Ele é o cara que pediu a abertura. E ele pede agora, dado que na verdade a gente tem que concordar. Já que Sérgio Moro escancarou ali pra todo mundo. E aquilo ali, gente, não pensem que foi um ato de transparência de Sérgio Moro pra mostrar que é honesto. Não, gente. Ali foi um ato de marketing. Vamos anordestinar o negócio. Foi um ato de marketing político. Foi isso que o Moro fez. Falou, cara, eu vou, eu vou, né, a minha narrativa é o combate à corrupção e eu vou dar uma de João, né, e aqui vou, Mara, lançou lá. Isso ali foi mais uma jogada política. Aí, o que que acontece? Deixa de ter, a investigação deixa de ter a sua efetividade. O cara divulgou, não tem mais, vai investigar quanto o cara recebeu, se ele acabou de expor tudo ali. Não tem mais o que... Agora, o procurador aqui, ele faz uma coisa aqui inteligente. Ele fala assim, ó, todos os processos, todos os documentos, todos os relatórios ligados a essa investigação, que não estiverem sob sigilo, né, seria interessante mandar pra Receita Federal. Por quê? Tá no finalzinho aqui. Ó, veja só. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que foi aqui pra gente explicar. 21. Todas as informações obtidas durante o processo e que não estiverem sob sigilo, olha só a jogada do procurador, devem ser levadas à Receita Federal, pediu o procurador. Mesmo que não haja atitudes consideradas crimes, presta atenção, ou atos de improbidade, o Fisco pode abrir investigações na área financeira e tributária. Vocês entenderam aqui? Qual era a alegação do Morinho? Não, porque esse é um ato privado. O TCU tem que investigar coisas públicas, não coisas privadas. Então, veja, Moro, ele, ao abrir ali a coisa, ele encerra a investigação. Porém, o promotor fala, não, tudo bem, eu também vou pedir, ó, TCU, encerra aí. Agora, como vocês só podem investigar no âmbito público, faz o seguinte, pega todas as informações que não estão subsistindo, manda pra Receita, porque aí sim o Fisco pode. O Fisco pode. Se tiver alguma coisa lá, além do que, o Fisco pode entrar lá e acabou. Não tem ponto de cura. Vocês entenderam aqui a coisa? No começo, quando eu li a matéria, eu achei que era o contrário, eu achei que o cara tava passando a manhã, né? Como eu leio a matéria, gente, junto com vocês, todas as conclusões que eu tiro é assim, é lendo a matéria, é me surpreendo junto com vocês. Os comentários são feitos assim, eu leio a matéria, só vejo o título, a única coisa que eu vejo antes de vocês é o título. Raras matérias eu leio antes, mas a maioria, 90% das matérias, eu leio aqui junto com vocês. Então, todas as conclusões eu tiro assim, ó, fresquinha na hora, tá bom? Então, no meu ponto de vista, é esse aqui, né? O camarada tirou ali, né? Zerou, manda pro Fisco, o Fisco, se tiver alguma coisa, vai lá e aprofunda. Aí o Moro não pode dizer que a Receita Federal não pode investigar. Bom, na descrição, chave pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador, seja aí um colaborador, dá aquela forcinha pra gente, ajuda o nosso canal, que a gente precisa muito do seu apoio. Lembrando que a descrição do vídeo tem também a nossa luginha, pois é, a nossa luginha que você pode comprar, parceira de uma grande varejista, que você já compra nela. Só compre pelo nosso link que você ajuda o canal. Gente, joinha, um abraço, fiquem com Deus. Fui.